Fala galerinha, estou há um tempo sem postar vídeo, mas estou aqui de volta para dar uma super dica para vocês Fala do violão Júnior Américo, além de cavaquinho, ele também está fazendo violões e vale muito a pena galera Vale muito a pena, um instrumento muito bem acabado, isso aqui é de Jacaradá, botou a captação Fischmann Muito bom mesmo, parabéns Júnior Américo por mais uma obra e mostrar um pouco do som dessa obra de arte para vocês Vou fazer um somzinho aqui Fala do violão Fala do violão Seguridade bastante alta, tanto para acompanhamento quanto para solo Isso aí galera, fica a dica violões Júnior Américo Um abraço